Fala aí, coronas de volta e nesse vídeo o pessoal trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Curiosidades Mais algumas curiosidades que talvez não saibam sobre a aviação de teste do survival do Minecraft, beleza? Já aproveita e clica aqui embaixo no gostei daquela voadora no joinha e bora pro vídeo Bom pessoal, a primeira coisa né, é que antigamente na aviação de survival test do Minecraft Alguns itens quando eles eram dropados, eles tinham uma animação e uma textura bem diferente de hoje em dia Pra começar a terra aqui, quando ela era dropada, olha como é que ficava, ele ficava um bagulho muito estranho de hoje Ficava brilhoso também né Além disso, outro bloco que ficava bem diferente é o bloco de madeira Olha só, como vocês podem perceber aqui galera, o bloco de madeira também ficava bem diferente de hoje em dia Quando a gente dropa ele no chão né Outro bloco também que ficava bem diferente é a TNT, olha só, essa aqui é a TNT quando dropada no chão Bom pessoal, outra coisa também que antigamente era possível na versão de testes do survival do Minecraft É o seguinte, quando você quebrava a árvore ao invés de vir a madeira bruta Automaticamente caíam aqui quatro madeiras refinadas, cara O que é bem diferente, olha só Você minerava e tchacavral Caiam quatro não, caiam três madeiras, eu tô com dezoito, vamos ver Dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois Ah, cairam quatro agora galera, muito diferente Além disso galera, todo mundo sabe que hoje em dia, caso você aperte a tecla F5 do seu teclado O que vai acontecer é que você vai conseguir enxergar o seu personagem Ou seja, você vai mudar a visão né, a câmera aqui do seu personagem Porém aqui na versão de survival testes do Minecraft, caso você apertasse a tecla F5 Automaticamente, tchacavral, pum, ia começar a chover do nada Ia parar, ó, você podia fazer chover ou não Bom, apenas apertando F5 né, você conseguia fazer começar a chover ou parar de chover cara Bom pessoal, as aranhas foram o segundo mob hostil a ser adicionado ao Minecraft Olha a aranha safada aqui Bom, e pra quem não sabe, nas primeiras versões aqui A aranha, ela tinha uma textura bem diferente da textura que ela tem hoje em dia Como vocês podem perceber, ela tinha uma textura mais marrom né Hoje em dia é uma textura mais escura E aí galera, qual textura vocês preferem? Essa marrom ou a textura de hoje em dia da aranha? Bom pessoal, outra coisa também bem diferente é que antigamente os esqueletos eles atiravam uma flecha que tinha textura diferente Era uma flecha roxa, como vocês podem perceber, eita caraca E também, como vocês podem ver galera, ele atirava muito, mano, era quase uma, 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 caraca Era quase uma metralhadora, porque olha a velocidade que ele atirava as flechas Era muito maior, eita caraca, era, droga Enfim pessoal, era muito maior a velocidade com que os esqueletos atiravam a flecha antigamente Em comparação com hoje em dia Vou mostrar pra vocês aqui, ó, vou chegar perto deles Olha a metralhadora de flecha que vai começar a sair aqui na minha... Meu Deus do céu, vem cá, vem cá esqueleto, vem cá Vem cá, vem cá meu filho Eita caraca, olha só, olha a velocidade E eles também não tinham arco na mão, então meio que a flecha saia... É... Da onde que saia essa flecha aqui? Ah, morre! Ah! 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 Vai! Ah! E quando ele morria, ele meio que explodia e soltava um monte de flecha aqui do corpo dele Como vocês puderam perceber Outra coisa, pessoal, é que quando você criava o novo mundo aqui na versão do survival test Você já começava aqui com 20 flechas, como você pode perceber E você poderia atirar essas flechas apenas apertando o Tab Você apertava Tab e Tchaca Cabral você atirava E você começava também com 10 TNTs que você poderia utilizar da maneira que você quisesse Bom, outra coisa muito interessante, talvez vocês não saibam É que antigamente, quando você ativava uma TNT, bastava você dar um tapa nela Porém, se você desse outro tapa, você desativava a TNT O que é uma coisa muito interessante que não existe mais hoje em dia Ou seja, hoje em dia, se você ativar uma TNT, meu irmão, já era Você não consegue mais apenas com tapa, com qualquer outro item, desativá-la Apenas com comando, mas aí fica bem difícil Podia ter algum item que você batia nela e você meio que desativava, né pessoal? Que nem era antigamente Outra coisa muito bizarra é o seguinte Você conseguia quebrar pedras com a mão Ou seja, caraca, antigamente você era bem mais forte no Minecraft Mas enfim, você quebrava com a mão porque não tinha picareta nem nada Então você conseguia a cobblestone aqui e tudo mais Porém, outra coisa, a coisa mais bizarra que tinha É que quando você quebrava o carvão O que você acha que vai acontecer? Galera, escreve aqui embaixo nos comentários O que você acha que vai acontecer quando eu quebrar esse carvão? Você acha que vai dropar o quê? Qual bloco vai dropar? Uma dica Não é carvão Então chuta um bloco que você acha que vai dropar aí Chutou? Beleza Olha só galera, quando você quebrava um carvão Mano, por algum motivo aleatório do além O que você ganhava era stone slab Sim, você quebrava um carvão Opa, aí vinha um stone slab Olha só Isso aqui, por acaso, parece com isso aqui? Eu acho que não, Minecraft Então o que é isso aqui, meu filho? Você conseguia stone slab quando você quebrava carvão Meu Deus do céu, que negócio louco Bom pessoal, então isso aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de clicar de uma vez aqui Já clica no inscrever aqui do lado Assista os outros vídeos que estão aparecendo aqui Dá aquela voadora no joinha Até o próximo vídeo E... Tchau Tchau